Pulseira de Prata, apoio, Cacemes, sempre a frente cuidando de você, panorama materiais de construção, Avenida Olinto Mancini 3770. Opa, chegando, chega mais, chega mais. Tudo isso e muito mais, boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, hoje é dia 8 de abril, estamos começando, toca a buzina aí, Naka! Solta a buzina! Hoje é o quê? Hoje é sexta-feira, né? Rapaz, hoje é sexta-feira, é o dia que eu mais gosto da semana, aliás, você também que está acompanhando aí em casa também, acho que é o dia que você mais gosta da semana também, né? Sexta-feira, vai sair... Ah, o que é isso? Solta de novo isso aí, vamos ver? Ai, pai, para! Ai, ai, ai! Ó, seja bem-vindo, seja bem-vinda, estamos no ar ao vivo nesse momento pela TVC Canal 13.1 e também pela sua cultura FM, tá? Se ajeita no sofá, se arruma na cadeira, porque eu cheguei e a partir de agora almoço juntinho com você, com a nossa pulseira de prata. Alô, meu amigo trabalhador, minha amiga dona de casa, alô você estudante que está indo para a escola agora, está voltando da escola também, você que está nos acompanhando, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nosso WhatsApp, já coloca aqui o nosso WhatsApp, por favor, Matheusão, para o pessoal participar, 992-34-4539, você pode participar com a gente, pode mandar aí a sua selfie, a sua foto, enfim, manda para a gente aqui no Facebook, você também pode assistir aí através do Facebook, nas nossas fanpages pelo Facebook, tá bom? Então, ó, eu quero que você sinta-se à vontade. Puxa a cadeira, chega mais, porque a pulseira está no ar. E hoje, ó, tem muita coisa, tem muita informação e programa carregadíssimo. Então, não sai daí, que eu quero contar com você, eu quero contar com a sua audiência, tá? E, ó, vamos trazer o que você vai conferir no programa de hoje, que está repleto, repleto. A polícia civil cumpriu o mandato de busca e apreensão e o ponto de tráfico de drogas e apreendeu traficantes em flagrante. Já, já, você vai conferir onde é que foi, ó, o tanto de droga que tinha aí, dinheiro, enfim. Nós vamos falar também sobre o caso da mulher que foi encontrada morta após ter sido estuprada na Vila Verde, que ganhou uma repercussão muito grande aqui em Três Lagoas. O Alfredo vai chegar trazendo mais detalhes sobre isso, porque parece que a polícia prendeu aí o segundo homem que estaria envolvido nesse caso. Já, já, a gente vai trazer a repercussão desse caso aqui no Pulseira, tá bom? E, ó, a polícia prendeu mais de 20 quilos de drogas. Isso foi aqui em Três Lagoas, hein? Ó o prejuízo pro crime aí, ó. Ó o prejuízo pros traficantes de plantão aqui de Três Lagoas. Já, já, a gente vai trazer essas e outras, porque a partir de agora o Pulseira está no ar. E a gente já começa o nosso programa de hoje acionando o nosso repórter Alfredo Neto. Porque a polícia militar realizou a apreensão de mais de 20 quilos de drogas aqui na cidade. O repórter Alfredo Neto tem as informações. Alfredo, é isso mesmo, prejuízo pros traficantes aqui? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Isso mesmo. Após um possível crime de estelionato, a polícia militar foi até uma obra onde uma pessoa teria dito para os policiais que teriam emprestado um dinheiro para um colega comprar o material de construção que estava na promoção, baratinho, mas material esse que teria sido subtraído de forma irregular, meio de golpe e pertencente a uma empresa de venda de materiais de construção. Ambos foram até esta obra para tentar reaver os produtos e chegando no local junto com a polícia militar, os policiais conseguiram recuperar os produtos, pisos, tintas, enfim, uma infinidade de produtos aí avaliado em quase três mil reais. Só que o que tinha também na obra não era cimento e tijolo, não, tinha maconha. Os policiais estranharam o forte odor de maconha que tinha ali escondido dentro da obra e começaram a verificar e encontraram dentro de algumas caixas de papelão alguns tabletes de maconha, totalizando 20 quilos do entorpecente que foi levado até um supermercado e pesado. Depois de pesado esse material, foi levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi catalogado, registrado o boletim de ocorrência que foi entregue para a Polícia Civil para abrir o inquérito e começar a investigação. 20 quilos do entorpecente que estariam escondidos em uma construção civil que foi descoberto após uma tentativa de estelionato, a qual os policiais começaram a investigar e foram juntos com os envolvidos até o local. Do entorpecente, ainda não se tem informação dos autores, quem seriam os proprietários. Caso esse, que foi entregue para a Polícia tomar conta agora e investigar. A única coisa que se sabe é que os entorpecentes estavam escondidos dentro de embalagens plásticas, caixas de papelão junto com sacos plásticos para não ser molhadas e possivelmente alguém tenha utilizado o... Tá certo, Alfredo. Nós tivemos um pequeno probleminha com o áudio do Alfredo, mas é aquilo que a gente vem falando aqui no Pulseira, que é porque o Alfredo volta com a gente. A polícia vem preparada realizando apreensões e dando prejuízo para o tráfico de drogas aqui de Três Lagos. Agora, o Alfredo tocou no ponto ali. O dono dessa droga aí não vai aparecer. Não vai aparecer. O cara não vai lá retirar essa droga, porque ele sabe que se ele for lá, aí o negócio vai ser mais embaixo. Aí ele vai ficar lá. Agora, tentando enganar a polícia com esse tipo de ação, não dá. Não dá. Ô, meu amigo, você não aprendeu ainda? Você não aprendeu ainda que não dá para enganar a polícia? Parabéns aos policiais que realizaram essa grande apreensão aqui na cidade de Três Lagos. Agora, presta atenção, você que está me assistindo, você que está me ouvindo nesse momento, presta bem atenção nessa matéria. Eu já vi, viu, ô Ricardo, eu já vi pessoa azarada. Eu já vi pessoa azarada. Agora, um ladrão azarado, esse caso aqui é a primeira vez. Um homem de 27 anos, ele acabou preso em flagrante, após ser pego por policiais do setor de investigações gerais da polícia, furtando uma residência na Rua 2, ali no bairro Osmar Dutra, na região sul de Três Lagos. Aí, o que aconteceu? Os investigadores estavam realizando uma ronda ali, pelo bairro. Aí moradores foram até a viatura e pararam a viatura para informar que naquele exato momento uma casa estaria sendo alvo de um bandido e que o suspeito estava lá dentro do imóvel. Aí os policiais, rapidamente, foram até a casa, informaram, conseguiram flagrar o suspeito com vários objetos do morador da casa. Ele recebeu voz de prisão e aí o policial chegou nele e falou assim, amiguinho, você está dentro da casa, está tudo revirado, a porta está arrombada, o que você estava fazendo aqui? Como você entrou aqui para realizar esse furto? Aí ele disse que ele teria acessado o quintal, pulou o muro da vizinha e aí ele conseguiu invadir. E o que chama atenção é que a casa já tinha uma grade ali danificada. O suspeito conseguiu abrir a janela, acessou o interior da casa e aí ele falou ainda que dentro do quarto havia um guarda-roupa na frente da janela justamente para impedir que alguém entrasse ali. Ele entrou na casa, ele fez todo esse quiprocó todo aí, revirou a casa inteira, fica um prejuízo para os moradores. Mas o que chama atenção, vamos aplaudir Naka? Vamos aplaudir? Vamos aplaudir Naka? Aplaude aí! Aplaude! Ele foi preso! Eita! Esse aí, esse aí não vai invadir mais casa nenhuma, né? Esse não consegue invadir mais casa nenhuma porque ele está preso lá. Aí agora ele vai ter que arcar com as consequências. Agora imagina você, trabalhador. Você está trabalhando, você sai para trabalhar às 7 horas da manhã, volta às 6 horas da idade e aí quando você chega na sua casa, você se depara com esse tipo de ação aí, com essa cena. Tem a cena, bota a cena para mim de novo em tela cheia por favor, Matheus. A cena da casa toda revirada, se tiver aí por gentileza. Olha aí, olha o que ele fez na residência. Eu vou te contar uma coisa, olha o prejuízo que ele deu para o dono da casa, gente. Olha isso. Aí, você fala para mim, um cara desse, o que você tem que fazer com um cara desse? Eu não posso incentivar a violência, né? Eu não posso falar que é pau nele, mas a polícia prendeu e ele vai ter o que merece agora. A nossa justiça, a nossa justiça, ela é, ela é, ela tarda, mas não falha, né? Agora ele foi preso e vai ter que arcar com as consequências, viu? Eita, só em três lagoas mesmo, viu? É o ladrão azarado, vou te contar uma coisa, viu? Vamos mudar de assunto? Olha, promoção e explosão de prêmios não para para esta semana. Tem mais prêmios para você. Sobe o som, sobe o som, deixa eu... Eu quero dançar essa música, eu sempre gostei de dançar essa música, eu queria dançar, ó. Uhul! Ah, rapaz, forrozinho bom da conta, né? E bom demais da conta é você participando com a gente. Agora tem mais prêmios, viu? Nas nossas redes sociais, você acessa o facebook.com.bracultura.tvc e o arroba cultura.tvc no Instagram. Você vai concorrer a um ferro de passar novinho e uma bola de futebol. Para você participar, é facinho, facinho. Basta você ir até o post oficial nas redes sociais. Você vai curtir, compartilhar e comentar marcando um amigo e a hashtag explosão de prêmios. Aí, o que acontece? Você vai cruzar os dedinhos, vai torcer, porque o sorteio acontece na próxima sexta-feira nas redes sociais. Ó, deixa eu te falar uma coisa, hein? É bão demais da conta. O sorteio, na verdade, o sorteio é hoje, né? Dia 8 de abril, é isso? É, o sorteio é hoje, então. Então, você que participou, você que foi lá, fez todos os processos, procedimentos, fica ligado, porque tem o sorteio. Aí, você vai poder ganhar um ferro de passar. Rapaz, aliás, eu tô precisando de um ferro de passar. E uma bola, né? Autografada pelo Rodrigo Lucas. Vale milhões essa bola, porque é autografada pelo Rodrigo Lucas, vale milhões. Tá? Então, é isso. Participe, Explosão de Prêmios, promoção exclusiva pra você aqui da TVCHD, do Grupo RCN de Comunicação, presenteando você que nos assiste, você que nos ouve pela rádio. Tá bom? Participe você também. Vamos girando com os nossos repórteres espalhados pela nossa região. Nós vamos até Paranaíba agora, porque uma mulher foi vítima de um roubo. Ela teve dinheiro, celular e documentos levados após ser ameaçada com a arma de fogo. Isso lá em Paranaíba. O Jean Martins já tá conosco aqui e ele tem mais informações desse caso que aconteceu lá em Paranaíba. Tudo certo aí, produção? Com o Jean? Jean já tá por aqui? Jean, conta pra gente. Na verdade, na verdade, esses indivíduos, eles agem da mesma forma, né? Eles veem a vítima ali vulnerável e aí o que acontece? Eles falam, é aquela ali que eu vou. É aquela ali que eu vou pegar. Chega na vítima, ameaça. Aí a vítima, pra não ter a vida ceifada, ela acaba entregando tudo que tem. Isso foi o que aconteceu aí em Paranaíba também, Jean? Boa tarde. Volta pra mim. Nós estamos com um pequeno probleminha no áudio do Jean. Daqui a pouquinho a gente volta com você, Jean. Estamos com um pequeno probleminha ali no áudio. Mas é assim mesmo. Ao vivo a gente sabe que é assim mesmo. Nesses casos que acontecem esse tipo de ação, como eu falava no início, eles agem da mesma forma. Eles chegam nas pessoas, ameaçam as pessoas, muitas vezes armados ou fazem menção de estar armado. Aí a vítima, o que acontece? A vítima, ela vai ficar recebida. E a informação que a polícia passa, é tipo assim, né? Entrega o que você tem. Infelizmente, é entregar o que você tem. Nunca reagir. Porque você não sabe se esse indivíduo, ele está armado. Você não sabe o que esse indivíduo é capaz de fazer. E aquilo que eu sempre falo aqui no Pulseira. A sua vida é mais importante. É. Tá certo que tem pessoas que se apegam muito em bens materiais. Tem pessoas que é fato, se apegam em bens materiais. Mas, é importante salientar que a polícia também está trabalhando. E na maioria das vezes, a polícia prende esses indivíduos. Só que, a gente sabe que muitas vezes, as nossas leis são falhas. Tem aquela brecha. E aí, a polícia vai lá, prende esses indivíduos e acaba soltando depois. Eles acabam saindo pela mesma porta que entrou, pela porta da frente. E muitas vezes, eles dão até risada da cara do policial que está confeccionando o boletim. E aí, eu te pergunto, como é que fica a vítima? Como é que fica a vítima nesse caso? O transtorno que a vítima vai passar? É complicado, né? É complicado. Por isso que a gente falava aqui também sobre os furtos e roubos de celular aqui em Três Lagoas. Tem que tomar cuidado. Não pode, não pode vacilar. Que esses indivíduos, eles não têm nada a perder, não. Não têm nada a perder. Eles chegam, roubam, fazem o que tem que fazer. E aí? A população de bem, fica refém, né? Fica refém. Vamos saber o que aconteceu nesse caso? O Jean já está aqui com a gente. Ô Jean, acho que agora está tudo certo. Tudo beleza. Conta pra gente como é que aconteceu esse caso aí em Paranaíba. Boa tarde. Está tudo certo aí, produção? É, nós estamos com probleminha, Jean. Desculpa. Pedi desculpa pra você, Jean. Nós estamos com probleminha no áudio. Daqui a pouquinho, a gente volta com você pra falar desse caso. Porque eu quero repercutir esse caso aqui até pra que as pessoas tomem cuidado pra não ser a próxima vítima. Vamos fazer o seguinte, produção? Enquanto vocês estão ajeitando aí, vamos pro intervalo comercial e a gente volta já já, trazendo o Jean, então. Tá bom? Vamos pro intervalo. Eu volto com você daqui a pouquinho aqui no Pulseira. Até já. Pulseira de Prata Panorama Materiais de Construção. A opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção. Os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança pra você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919-1190. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A. Próximo, a Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp, 999325780. Vim conhecer. Oi, gente, eu sou Ana Cristina Santos, de contas notícias quentinhas no RCN Notícias, a partir das 6h30 da manhã. Até porque notícia e cafezinho precisam ser quentinhos, não é, Dani? É isso mesmo, e depois do cafezinho com a Ana, eu, Dani Escher, chego dando sequência à programação da TVC, com o jornal CBN Campo Grande, e as notícias mais importantes do Estado, ao vivo, direto aqui dos estúdios da CBN Campo Grande. Estamos de volta com a nossa pulseira de prata aqui pela sua TVC, canal 13.1. E você, já participou com a gente? Manda sua mensagem aqui no nosso WhatsApp, pode colocar o WhatsApp na tela, para que você participe conosco. Manda aí a sua selfie, ó, 992-34-4539. Participa com a gente. Eu quero que você que está do outro lado participe, porque você faz parte desse programa também. E eu faço esse programa, claro, para você. Se não fosse você que está do outro lado aí, né, não teria pulseira, não teria Rodrigo Lucas, não teria TVC, não teria cultura, enfim. É para você e por você que nós fazemos esse programa, tá bom? E você que manda aqui na Chitabagaça. Manda aí, 992-34-4539. Nós vamos agora, vamos ver se a gente consegue falar, então, com o Jean. Está no ponto já aí? Está no jeito já, produção? Tudo certinho? Jean, você me ouve, Jean? É, infelizmente, infelizmente, Jean, eu quero pedir desculpa para você, que nós estamos com um probleminha técnico, né? Hoje o Jean não vai poder entrar conosco por causa desse problema no áudio. Mas tudo bem, a gente segue por aqui. O Jean ia trazer essa informação, né, desse caso que aconteceu em Paranaíba. E que foi o seguinte, a mulher, ela foi assaltada, ela perdeu ali os seus bens, né? E a gente falava no bloco anterior sobre isso, sobre os cuidados que você tem que ter. Você que está me assistindo nesse momento, você tem que ter o cuidado. Não vamos dar mole, né? Não vamos dar mole, porque quanto mais a gente dá mole, rapaz, esses caras, eles aproveitam. E qualquer descuido, né, eles já agem. Então, ó, você está com o seu celular aí em mãos? Não vai andar na rua assim, né, ó, com o celular, ó. Não vai andar assim, você vai ser, você vai ser furtado, né? Então, tem que tomar cuidado, tá? Tem que tomar cuidado mesmo. Produção, nós vamos chamar agora o Alfredo, é isso? Vamos chamar o Alfredo, porque nós temos aquele caso em que aquela moça, ela foi, é, foi morta aqui em Três Lagoas, ontem. Inclusive, nós trouxemos esse caso, é, o Alfredo apurou, e nós trouxemos esse caso aqui com exclusividade pra você, né? E hoje o Alfredo tem o desfecho de toda essa história. Você vai acompanhar comigo agora. Pode ver, tem, vamos lá. Projetada 2, quase esquina com a Projetada F, aqui, próximo ao Imperial, Flamboiã, Vila Verde. Local de morada de trabalhadores, cidadões que trabalham o dia todo para pagar as dívidas. Mas, em uma residência abandonada, acabou se tornando o palco de uma tragédia. Um crime brutal, que chamou a atenção de Três Lagoas e revoltou a população pela crueldade. Eu vou convidar você agora pra vir comigo, conhecer aonde aconteceu um crime bárbaro. Na manhã de quinta-feira, dia 7, aonde uma mulher de 40 anos, acabou sendo estuprada e assassinada com as mãos, por dois homens, aqui, nessa casa, onde tudo aconteceu. E você vai saber o porquê. Agora, vem comigo. Era amanhã de quinta-feira, quando um casal foi até a delegacia de polícia civil e relataram que teriam testemunhado, ali dentro, um homem matar uma mulher esganada, após estuprá-la. A polícia veio até aqui e confirmou, ao entrar dentro desse imóvel, que uma mulher estaria morta no interior dessa casa, sem documentação, sem nada que pudesse auxiliar na identificação da vítima. A movimentação da polícia chamou a atenção da vizinhança e, logo, a notícia correu toda Três Lagoas. Vamos acompanhar como é o interior dessa residência abandonada, aonde usuários de drogas acabam entrando pra poder fazer o uso de entorpecentes e a realização de programas sexuais em troco de entorpecentes. Aqui no canto, a gente vê bitucas de cigarro, máscaras, marcas de chinelo, aonde pessoas estiveram por aqui. Couturon dos policiais que passaram. E mais, aqui à frente, nosso cinegrafista Max Silva vai nos acompanhar, um local aonde tudo teria acontecido. Neste local, o corpo de Suana Albuquerque da Silva, que tinha 40 anos, foi encontrado. Nesse canto, o corpo estava caído, com as roupas despidas. O casal, que testemunhou o crime, relatou pra polícia que teria vindo nesta casa com Suana e mais um homem, apelidado de boiadeiro, para consumir entorpecentes. Logo, a polícia começou a fazer o trabalho de investigação no local e logo já seguiu a hipótese de que a mulher tivesse sido abusada sexualmente. A polícia civil, então, começou a conversar com esse casal para tentar descobrir quem era a vítima, mas até o momento sem identificação, eles pouca informação passaram. Diz que conhecia sua mente de vista e que ambos teriam vindo pra cá para poder fazer o consumo de entorpecentes. Um dos suspeitos foi preso minutos após a polícia chegar no local, bem pertinho daqui. Após a polícia vir até a residência onde o corpo foi encontrado, os trabalhos de investigações começaram. E o casal que teria denunciado que Suana teria sido morta por boiadeiro, acabaram confessando que o homem estaria ainda nesta rua, a 150 metros daqui. E os policiais deram voz de prisão ao mesmo. Com o boiadeiro, que foi identificado pelo nome de Edinaldo Aparecido Martins, de 39 anos, os policiais encontraram o aparelho celular que era da vítima dentro do bolso da cueca dele, além de vários arranhões, como se ele tivesse lutado com alguém. Boiadeiro foi trazido até a residência, aonde o corpo de Suana foi encontrado. Questionado sobre o que teria acontecido, ele relatou que teria acordado com a vítima de fazer um programa sexual mediante ao consumo de entorpecentes de ambos. E que aqui dentro da casa, uma outra pessoa identificada como João teria chegado e ambos teriam discutido. Ele teria entrado em luta corporal com João, que seria um desafeto, e ido embora. Mas a história de estar com o celular da vítima e cheio de arranhões não convenceu muito a polícia. A polícia civil foi até a casa de João Batista Heller, que foi questionado sobre a esposa, já que os policiais acreditavam que a vítima seria a esposa dele. O mesmo deu uma conversa, já começou a chorar, dizendo que teria perdido a esposa, o que aconteceu para ela ter morrido. Mas os policiais acabaram desconfiando da conversa, já que eles não teriam dito para ele que ela teria morrido, mas sim desaparecido. João acabou caindo em contradição e disse que veio até esta casa, aonde iria fazer um programa sexual com a vítima, e teria discutido com ela e com o banhadeiro, e depois ido embora, e ficado sabendo do crime só no dia seguinte. Que o mesmo teria vindo até esta residência, aonde teria mantido relações sexuais com a própria esposa, e aqui ele teria pernoitado, mas ido embora antes do crime acontecer. Os policiais foram até a casa da verdadeira esposa de João, aonde a mesma negou que tivesse passado a noite com ele aqui. disse que viu o marido às 22 horas de quarta-feira, na rua, e não viu mais. A conversa estranha de João não convenceu os policiais, que continuaram a investigar o caso. A mulher relatou que João era bastante agressivo, e que tinha suspeita de abusos sexuais contra outras mulheres. E uma vítima de uma tentativa de estupro o reconheceu como principal suspeito. João acabou preso junto com o Edinaldo, o banhadeiro. Ambos irão responder por estupro e também por feminicídio. Após o corpo da vítima sair daqui, foi levado para o IMOL, Instituto de Medicina Odontológica Legal, aonde foi submetido por uma necropsia e exames mais apurados, para identificar de quem seria os resíduos biológicos deixados no corpo após o estupro e assim tentar desvendar. Quem de fato estuprou? Já que Edinaldo, vulgo boiadeiro, joga a culpa no João, e João Batista joga a culpa no Edinaldo. Ambos trocando acusações. Mas o que todo mundo sabe é que o casal viu Edinaldo com Suana no interior dessa casa. E testemunhas avistaram João Batista Heller passar por aqui, sair da casa, cinco horas da manhã de quinta-feira, uma hora após o homicídio. Já que o perito que veio até o local atestou que a morte de Suana Albuquerque possa ter ocorrido entre duas e quatro horas da madrugada de quinta-feira. Tá certo. Então, essas são as informações. É um tanto quanto estranho isso aí, né? Porque um fala uma coisa, outro fala outra coisa, mas agora vão ter que arcar com as consequências deste ato. O fato é que a vida da moça foi ceifada, tiraram a vida dela, e eu falei que não ia demorar muito para que a polícia chegasse no autor da tentativa de estupro que eu trouxe aqui essa semana. Eu falei, não vai demorar, a gente vai trazer esse caso aqui. Tá aí. Parabéns pelo belo trabalho da SIG, aqui de Três Lagoas, e de toda a equipe policial que se envolveu nesta ação. Agora vai ter que arcar com as consequências. Complicado, né? Gente, não temos tempo mais para nada. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Eu volto com você na segunda-feira. Hoje é sexta-feira, hein? Ó, não vai fazer coisa errada, hein? Não vai entornar o caneco. Cuidado, se beber, não dirija. E se for beber, chama o Rodrigo e paga uma Coca-Cola. E nós estamos juntos. Um abraço. A gente se fala, a gente se vê. Até segunda. Bom fim de semana para vocês. Tchau, tchau. Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini, 3770. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.